E aí, galera, seja bem-vindo ao ProEnem. Meu nome é Eduardo, eu sou professor de Química, tá? E a gente hoje está tendo a primeira aula de Físico-Química, que é a aula de Soluções. Vamos lá? Bem, Soluções, puxa vida, cai sempre. Soluções é um assunto extremamente cobrado em todas as provas, tá? A aula é o primeiro assunto da Físico-Química e um dos mais cobrados em prova. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir o que é uma solução, tá? Bem, como é que a gente vai fazer essa definição? De forma bem tranquila. Soluções são sempre misturas homogêneas, isto é, aquelas que contêm uma única fase, contêm um único aspecto, tá? De duas ou mais substâncias. Uma dessas substâncias que está em maior quantidade em número de mols, a gente chama de solvente. O nosso solvente universal é a água, tá? As outras substâncias que vão estar em menor quantidade em número de mols, a gente vai chamar de solvente, tá? Bem, como é que a gente pode exemplificar alguma solução no nosso dia a dia? A água mineral é uma solução, o vinagre é uma solução, o soro fisiológico é uma solução, tá? Tem várias soluções no nosso dia a dia. Basicamente, a gente vai trabalhar com aquelas um pouco mais químicas. Exemplo de solução. Eu pego a sacarose, o açúcar, na fase sólida, dissolvo, faço a dissolução do açúcar na água, tá na fase líquida, e a gente consegue fazer uma solução aquosa, aqui o aqui indicando, de sacarose. Bem, essa solução é a mais simples de todas. A gente pega um sólido, dissolve no líquido e prepara uma solução aquosa. Legal? Mas só podem existir soluções fase sólida com fase líquida? Não. A gente pode ter solução entre dois líquidos, tá? Por exemplo, o vinagre. A gente pode ter uma solução de um gás dentro de um líquido, por exemplo, o refrigerante, tá? A gente pode ter soluções entre sólidos, não tem problema, tá? Basta que a mistura dessas substâncias seja homogênea. Homogênea. A nível de curso, a gente trabalha muito sólido com líquido, líquido com líquido e gás dentro de um líquido. Tá ok? Vamos lá. Cuidado. Isso aqui costuma pegar vocês. Toda solução, como a gente definiu lá anteriormente, é uma mistura homogênea, uma fase. Uma suspensão, essa palavra aparece com frequência, é sempre uma mistura heterogênea, isto é, apresenta mais de uma fase, tá? Um exemplo bem legal aqui é o do remédio. A gente, quando compra o remédio, vê lá na caixa, por exemplo, está escrito, ó, solução oral. Opa, é uma mistura homogênea. Posso tomar o remédio direto. Uma suspensão oral, como a gente vê também na caixa do remédio, tá? É uma mistura heterogênea e antes de você tomar o remédio, você precisa agitar, para que as partículas lá dentro entrem em suspensão. Tá legal? Então, não confunde. Solução é homogênea, suspensão é sempre heterogênea. Tá certo? Bem, assim, na prática, como é que a gente vai começar a trabalhar? Todo o nosso conceito de soluções, inicialmente, vai ser baseado no coeficiente de solubilidade, que a gente vai abreviar aqui para a CS. O que vem a ser o tal do coeficiente de solubilidade? Bem, vamos lá. Indica a quantidade máxima que você pode dissolver de uma determinada substância, utilizando uma certa massa de solvente, tá legal? Geralmente, esse solvente é água, tá? Em determinadas condições de temperatura e de pressão. Bem, indica, resumindo, o máximo que você consegue dissolver, usando, geralmente, a água como solvente. Tá logo, uma certa quantidade de água ali, pode ser 100 gramas, 100 mililitros, uma certa quantidade. Tá bom? Exemplo, para a gente trabalhar o coeficiente de solubilidade. O nitrato de potássio, de fórmula KNO3, a 80 graus Celsius, tá? O coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio é de 169 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Isto é, nessa temperatura de 80, o máximo, o limite que você consegue dissolver do nitrato é de 169 gramas, utilizando 100 gramas de água. Pronto. É lógico que, se você colocar, por exemplo, 200 gramas de água, você vai conseguir dissolver o dobro de nitrato de potássio. Existe sempre uma proporcionalidade nessa ideia, tá? Repito, o coeficiente de solubilidade sempre vai indicar a quantidade máxima, o máximo que a gente dissolve. Coloco aqui como exemplo para vocês, como varia o coeficiente de solubilidade com a temperatura para quatro substâncias, tá? Para a gente ver que não existe uma redra geral. Olha só, aumentando a temperatura, olha o que acontece com a solubilidade do nitrato de potássio. Aumenta, e aumenta muito. Pô, bacana! É uma característica dessa substância. Aumentando a temperatura, olha o que acontece com a solubilidade, por exemplo, dessa substância aqui, ó. Sulfato de sério diminui a solubilidade. É uma característica dessa substância. Já o NaCl, o cloreto de sódio, pouco varia a solubilidade com o aumento da temperatura. Tá legal? Cada substância tem a sua própria característica na dissolução, tá? Um detalhe importante. Toda vez que o aumento da temperatura facilitar a dissolução, a gente diz que essa dissolução é endotérmica. Isto é, endotérmica é aquilo que absorve calor, tá? Então, o KNO3 absorve calor da solução para poder se dissolver. Absorve o calor d'água para poder aumentar a sua dissolução. Isso é, aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade. O KNO3, o K2CrO4, o NaCl, todas essas substâncias. Aumentando a temperatura, vão aumentar a sua solubilidade. São dissoluções chamadas endotérmicas. Quando a substância se dissolve liberando uma quantidade de calor, a gente diz que essa dissolução é exotérmica. Por exemplo, quando a gente pega a soda cáustica, que a gente usa em casa para desentupir um ralo, mistura essa soda cáustica na água, prepara uma solução, a gente vê que o recipiente fica muito quente. Isto é, está liberando uma quantidade de calor. A dissolução, nesse caso, é chamada exotérmica. Tá legal? Um ponto importante para a gente trabalhar todos os gases. Agora a gente pode generalizar. Todos os gases têm a sua solubilidade diminuída a partir do momento que a gente aumenta a temperatura da solução. Tá legal? Aumentou a temperatura da solução, obrigatoriamente vai diminuir a solubilidade do gás. Um exemplo muito comum para a gente é o refrigerante. Se você pegar o refrigerante a uma temperatura um pouco mais quente, ao você colocar o refrigerante no copo, você vai ver que vai subir uma grande quantidade de espuma. É o gás tentando sair. Se você pegar esse mesmo refrigerante a uma temperatura bem mais fria, você vai perceber que a quantidade de espuma formada é pequena. Bacana? Bem, a gente vai classificar as soluções agora. De que forma? As soluções podem ser chamadas, vou começar por essa daqui, saturadas. O que significa estar saturado? É estar no limite, estar no máximo. Opa, e a gente viu que o máximo era o tal do coeficiente de solubilidade. Isto é, uma solução saturada é aquela solução que já atingiu o coeficiente de solubilidade. Tem o máximo de soluto que a gente consegue dissolver. Logo, seguindo a lógica, uma solução insaturada é aquela que apresenta menos soluto do que você é capaz de dissolver. Apresenta uma quantidade menor do que o valor estabelecido pelo coeficiente. E uma solução supersaturada são aquelas que apresentam mais soluto do que o valor estabelecido pelo coeficiente de solubilidade. Mesmo apresentando mais soluto, a mistura continua sendo o que? Homogênea. Caramba, mas é complicado fazer isso? Um pouquinho, tá? Não é muito comum. E todas as soluções supersaturadas são extremamente instáveis. Um exemplo é o refrigerante. Enquanto o refrigerante tem a garrafa fechada, você tem ali dentro mais gás do que você pode dissolver. A partir do momento que você abre o refrigerante, a solução deixa de ser supersaturada, porque a gente passou a ver duas fases. A fase líquida e a fase gasosa. Então, deixou de ser solução. Repito, é extremamente instável. Tá legal? Mas tem que ter mais soluto do que você pode efetivamente dissolver. Na prática, como é que a gente vai trabalhar isso? Com duas questõezinhas. Mostro aqui para vocês a curva de solubilidade de um sal XY. Repara, aumenta a temperatura, aumentou a solubilidade. O coeficiente de solubilidade é dado em gramas do soluto para cada 100 gramas de água. Opa, beleza. Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade, a dissolução é chamada endotérmica. Temos uma dissolução endotérmica aqui. Muito bom. Questão assim número 1, para a gente começar a trabalhar. O conceito básico assim para a gente começar. Que massa de água deve ser utilizada para preparar uma solução saturada, isto é, no máximo, contendo 270 gramas desse sal a uma temperatura de 70 graus Celsius. Vamos lá. Volta para o gráfico. A gente vai fazer agora duas questões, bem iniciais assim, para a gente dar o pontapé dentro do assunto. Que massa de água deve ser utilizada para preparar uma solução saturada, olha lá, saturada, está no máximo, atingir o coeficiente de solubilidade, contendo 270 gramas do sal XY a uma temperatura de 70 graus Celsius. Bem, vamos voltar lá no gráfico. A gente precisa dele para fazer a relação entre solubilidade e temperatura. Está legal? Vou marcar aqui para vocês. Aqui, repara aqui. A 70 graus Celsius, entre os 60 e os 70, a 70 graus Celsius, aqui, olha lá. Qual é a solubilidade do composto? Vem aqui, olha. Opa, marcou. Qual vai ser a solubilidade? Está entre 80 e 100. Essa solubilidade aqui vai ser de 90 gramas. Isto é, utilizando 70 gramas, ou, perdão, a uma temperatura de 70 graus Celsius, a gente consegue dissolver, no máximo, 90 gramas do sal para cada 100 gramas de água. Beleza? Então, vamos voltar na questão A, para a gente poder fazer. Aqui, olha. 70 graus Celsius, a solubilidade, 90 gramas do sal para cada 100 de água. Faz a redrinha de 3, bem direta. 90 para cada 100 de água, 270 gramas do sal para uma massa que eu chamei de M. Tá? Faz a redra de 3, 270 vezes 100, divide por 90. Essa massa vai ser igual a 300 gramas de água. Questão número 1, resolvida. Tá? Questão bem tranquila. Modelo número 1 de questão. 2. Essa questão 2, tá? Que a gente preparou para a aula de hoje, ela tem uma pegadinha de leve, tá? Você não vai dar mole, não. Que massa de água deve ser utilizada para preparar 460 gramas de uma solução, não é mais massa do soluto, ou a massa do solvente agora, é a massa da solução que ele quer. Isto é, a massa do soluto mais a massa do solvente. Saturada de XY a 90 graus Celsius. Então a gente vai voltar no gráfico, tá? Voltando no gráfico. Vamos lá fazer a marcação aqui. Qual é a temperatura que ele quer? 90 graus. Então vamos lá. Marcar aqui, ó. A 90 graus Celsius. Tá aqui. 90 graus. Opa! Vou lá na solubilidade do cara, ó. Beleza! Marca a solubilidade dele aqui. Entre o 120 e o 140, essa solubilidade é de 130 gramas. Beleza! Então o coeficiente de solubilidade dele a 90 graus Celsius é 130 gramas para cada 100 de água. Muito bom! Vamos lá! Volta para a questão, para a gente poder fazer. 90 graus Celsius, coeficiente de solubilidade. 130 para cada 100. Ora, vamos lá. Ele não quer o soluto, nem o solvente. Ele quer a solução. Ele quer o total. Qual é a massa total? 130 do soluto, mas 100 de água. Preparando o quanto? 230 gramas de uma solução saturada. Muito bom! 230 gramas de solução contém, olhando aqui em cima, 100 gramas de água. 460 gramas dessa solução saturada vão conter uma massa de água M1. Fazendo a redinha de 3 de novo, 460 vezes 100 dividido por 230, essa massa de água vai ser de 200 gramas. Está legal? Com isso, a gente matou aquela questão inicial, as duas questõezinhas bem iniciais, bem tranquilas, sobre o coeficiente de solubilidade. Está legal? A gente encerra o nosso primeiro encontro, convidando vocês já para o próximo encontro de soluções, onde a gente vai trabalhar as unidades de concentração. Aí a gente continua lá. Está legal? Grande abraço. Até lá, galera! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.